Olá, jovens, como vão? Espero que bem. Como vocês já devem saber, nesta sexta, dia 20 de agosto, teremos mais três classes de calendário disponíveis por Hero Points e ACs, especificamente as de 2019, 2020 e 2021, ou seja, Corrupted, Underworld e Necronomaster. Levando em conta que muitos de vocês podem estar com dúvidas sobre qual adquirir ou se elas valem a pena serem compradas, resolvi trazer este vídeo com um pequeno resumo sobre os pontos fortes e fracos de cada classe. Lembrando também que irei deixar na descrição os links de nossos guias por escrito dessas pequenas maravilhas. Sendo assim, vamos ao vídeo. Começando pelas irmãs de 2019 e 2020, temos a Corrupted e Underworld e Necronomaster, classes essas cujas variantes virão com os nomes Timeless e Overworld e Necronomaster. Essas duas classes atualmente ocupam um top 3 dentre as melhores de solo em todo o jogo, sendo a Corrupted a top 1 e a Underworld a top 2. O que torna ambas nas melhores do jogo são seus consumíveis, uma sexta skill para a classe que a permite modificar sua mecânica. Com elas, você pode optar em deixar a classe com a resistência de um tanque estilo Void Haglord, uma evasão semelhante a de um Yamano Ronin, atingir danos imensos em um curto intervalo de tempo, um pouco de cada... Enfim, são classes simplesmente espetaculares que conseguem ser uma das melhores escolhas em 99% das situações que você possa vir a se deparar no solo. Ou seja, em praticamente qualquer situação, você vai poder usar ela e não vai precisar se arrepender. Como nem tudo são flores, essas classes possuem dois pontos negativos. Primeiramente, o preço. Afinal, 6 mil aces hoje em dia, desconsiderando os bônus que a EDA, custam em torno de R$ 75 cada, ou seja, R$ 150 ambas as classes. Embora alguns possam adquiri-las com os Hero Points gratuitos, quem for novo ou tiver gasto dos Hero Points, terá de desembolsar uma boa quantia em dinheiro para adquiri-la. Segundo, complexidade. Cada uma dessas cronos conta com 6 consumíveis, e se formos considerar apenas as formas padrões de se usar cada combo, bem, serão pelo menos 12 combos diferentes para cada classe, ou seja, totalizando 24 sequências distintas só para usá-la da forma mais comum possível. Com isso, não é exagero dizer que ambas são as classes mais difíceis de se usar em todo jogo. Lembrando que isso só vale para o caso de você querer dominar ambas em sua totalidade, ou seja, compreender e saber onde e quando usar cada combo. Mas e então? Só compensa eu pegar essa classe se estiver disposto a tirar um doutorado no joguinho de fada? Felizmente não. Afinal, mesmo nessas classes existem combos simples e extremamente poderosos que você pode usar sem muitas dificuldades. Logicamente, não são tão fortes quanto os mais complexos. Porém, serão mais que o bastante para causar danos colossais com ambas. Então fica a sugestão de adquirir alguma dessas duas, em especial a Corrupted, Tarmilus Cronomancer. Dito isso, vamos adiante. Além das classes de 2019 e 2020, teremos também a adição da Necronomancer, cuja variante será a Necrotic Cronomancer. Ela é, de certo modo, inovadora. Até porque é a primeira classe de calendário voltada inteiramente para Farms. Por ser focada em combates a múltiplos oponentes, a mesma não conta com aquele potencial de dano ridículo de suas antecessoras. Porém, compensa isso com seu incrível desempenho em Farms, sendo atualmente uma das melhores nessa área, seja por todas as suas skills atingirem até 3 alvos ou por ser relativamente simples de se usar, como por exemplo a Legend of Revenant e Master of Mogens, ficando pouco atrás dessas duas no desempenho. Como se já não fosse o bastante, graças à mudança nos All Enhancements e no tempo de respawn dos monstros, a classe foi além de seu potencial e conseguiu atingir um patamar de eficiência que supera até mesmo essas duas. E isso vale até mesmo depois da classe ter sofrido alterações que frearam um pouco seu desempenho. Ou seja, a classe segue como a melhor para Farms mesmo depois das correções que recebeu. De quebra também há meios de tornar a Necrono boa para solo, seja com o uso do All Enhancement Power of the Die ou através de Potions. Embora não recomende, é um modo bem divertido de se usar essa classe. Quanto aos contras da Necrono, de praxe temos o Preça, o outro é que requer uma certa dose de cuidado e atenção quando for usar a classe. Afinal, ela pede um combo simples, porém muito importante na hora de ser usada, tendo em vista que, caso simplesmente bata a cabeça no teclado, a Necrono irá perder muito de seu desempenho nos combates. Logo, fica a sugestão de conferir em nossos guias por escrito para sanar qualquer dúvida que você venha a ter quanto às classes. Novamente, os links se encontram na descrição do vídeo. Bom, pessoinhas, esse foi o vídeo. O que acharam dele das classes apresentadas? Gostaram? Odiaram? Acharam interessante ou não? Deixem nos comentários suas opiniões. Aqui me despeço de vocês, até mais e um bom jogo a todos.